Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Aqui você acompanha a produção legislativa dos vereadores da Câmara Municipal. O nosso bate-papo de hoje é com o vereador professor Alberto. Vereador professor Alberto, muito obrigada por receber a equipe do Em Pauta aqui no seu gabinete, abrir as portas para a gente. Prazer ter a equipe Em Pauta aqui, sempre é muito bom estar falando com vocês. Isso. Lembrando que o nosso programa, ele fala sobre a produção legislativa dos 33 vereadores aqui da casa e hoje nós selecionamos alguns dos muitos assuntos que o senhor tem um trabalho bem atuante aqui na Câmara pra gente conversar. E o primeiro deles é um projeto de lei complementar, o número 14 barra 2018, que o senhor apresentou, que institui aqui em Campinas o Estatuto de Pedestres. Do que ele fala, vereador? Bem, já faz 20 anos que nós tivemos o novo Código de Trânsito e é do conhecimento geral da importância de nós darmos prioridade para o pedestre. É verdade que a cultura que nós temos no nosso país, as pessoas pensam que os automóveis, os meios de transportes automatizados são mais relevantes do que o caminhar, do que o pedestre. Mas esse é um engano. E a nossa luta é desconstruir esses velhos hábitos, esse pensar, dando ênfase de que o mais importante é o pedestre. Ele tem que ser protegido, claro que ele tem direitos e tem deveres. Eu estou falando do pedestre, daquele cidadão que obedece às faixas, que obedece às sinalizações. É esse o alvo do Estatuto. O Estatuto vem, então, pra disciplinar quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, mas, obviamente, para aquele cidadão de bem, que também está aberto, obviamente, a assumir a sua responsabilidade. Quero aproveitar a oportunidade, porque alguém entrou em contato comigo dizendo o seguinte, que as pessoas não têm que ter regras para ir e vir. Elas têm, elas podem se movimentar da maneira que queiram. Veja, isso é um pensar equivocado, porque toda sociedade organizada tem regras. Regras para proteger os indivíduos. Regras para exatamente proteger a liberdade do indivíduo. Então, uma pessoa que, um pedestre, que está andando e sem obedecer às faixas, está sujeita a ser atropelado. E um dos motivos que eu trouxe essa temática para ser fomentada e, efetivamente, nós temos regras na cidade, é porque nós temos, anualmente, um número ainda grande de acidentes com pedestres, atropelamentos. É grande ainda o número na cidade de Campinas. E eu estou convencido de que um estatuto onde as pessoas entendam quais são os seus deveres, quais são os seus direitos, e sempre naquela perspectiva educativa, preventiva, eu tenho certeza que nós vamos construir, então, uma sociedade mais harmoniosa. Eu tenho observado que já tem muitos cidadãos na nossa cidade que, quando vê uma faixa, não precisa ter o semáforo. Ao ver uma faixa de pedestre, ele já vai diminuindo a velocidade e já para. Eu tenho observado que tem muita gente, talvez, venha de uma herança de uma outra cidade que se comporta assim, ou que tem mesmo a consciência de que, se tem uma faixa de pedestre, ele deve diminuir a velocidade para dar prioridade ao pedestre. O estatuto, a objetividade disso, é exatamente isso. Criar uma nova cultura onde as pessoas compreendam que elas têm direitos e deveres. E o objetivo maior é a proteção da vida. E num momento que as pessoas pensam muito em meio ambiente, economia, então, vão sair mais de bicicleta, sair mais a pé, usar o transporte público, não é, vereador? Nossa, eu acho que você aí pegou num ponto central desse debate. A nossa sociedade percebeu que as pessoas têm que evitar tudo que seja poluente, degradante. E, além de você, a pessoa que anda mais, que anda de bicicleta, que faz o seu exercício físico, isso é extremamente saudável. Se você observar, aproximadamente, 50, 100 anos atrás, onde realmente as pessoas andavam mais, você via menos pessoas obesas, porque elas queimavam a sua energia, se alimentavam, mas queimavam a energia, andavam mais, tinha uma cultura diferenciada. Porque quem depende sempre de condução, automóvel ou não, ele perde a ideia de que é importante ele fazer caminhadas. Então, às vezes, a pessoa vai num estabelecimento ao lado da casa dele, ele não vai a pé, ele pega um automóvel. E isso faz com que a pessoa não queime energia, né? E também, se você incentivar as pessoas a andarem. Claro, o estatuto, ele propõe também melhores calçadas, o calçamento, porque nós estamos vivendo numa sociedade que está aumentando o número de terceira idade, de pessoas com mais idade. Então, propõe também a direito do pedestre que as calçadas não tenham obstáculos que dificultem, né? Mas seja um facilitador, que sejam bem sinalizadas as áreas, exatamente para dar essa proteção e esse estímulo para ele realmente fazer as suas caminhadas. E com essa proposta, o senhor abrange aí vários aspectos que são função do vereador, que é manter a fiscalização de como estão as calçadas e tudo mais também, né, Viradão? Perfeitamente. É um projeto muito abrangente. Ele acaba se relacionando com outras leis já aprovadas nessa casa. Eu cito um exemplo, assim, bem claro. Nós sabemos que tem pessoas que gostam de fazer a caminhada, principalmente quem tem os seus animaizinhos de estimação. E hoje nós já temos uma lei que não permite, então, que surge o erário público. Então, a pessoa que sai com o seu cão, ele sai normalmente com uma sacolinha para recolher os detritos, etc. Essa lei, ela também evoca essa mesma legislação, porque elas estão em simetria para dar o quê? Condições para incentivar o pedestre utilizar efetivamente os espaços públicos. Mas, além dela, fomentar esse debate e desconstruir velhas culturas, que é aquela cultura de que o pedestre não é a prioridade, porque ele é a prioridade, então, a ideia central é essa. O pedestre é a prioridade. Nós temos, sim, essa percepção fiscalizadora, acompanhando as atividades. Permite que o vereador, além de ser um fiscalizador, permite que ele faça esse acompanhamento junto à sociedade, verificando efetivamente se a lei está sendo cumprida, se os direitos e os deveres do pedestre estão sendo contemplados. Inclusive, nesse momento, o vereador vai poder ser amparado por uma legislação. Uma vez que aprovada, e ele identificar, vocês, no caso, identificarem algo que não siga esse estatuto, ele já tem uma lei para amparar, né, vereador? Tem como invocar e fazer cumprir-la, né? Porque quando você não tem uma legislação, você fica no campo das ideias apenas, é extremamente subjetivo. Olha, eu acho que devia ser assim. Tá, mas onde que está escrito? Onde que ampara essa percepção? Você tendo um estatuto, uma lei, facilita as nossas convenções sociais. E tudo é uma questão muito importante de educação. As pessoas, com um estatuto desse, a gente pode começar a fazer um trabalho forte nas escolas. As escolas recebendo esse estatuto, tendo conhecimento, que é desde a mais tenridade, já percebendo como é que funcionam as regras no espaço público. Então, eu creio que, com o estatuto vindo, nós diminuiremos os acidentes, obviamente, se as pessoas observarem o que propõe o estatuto, que é andar nas faixas, respeitar as sinalizações. Então, nós teremos, sem dúvida, uma diminuição dos acidentes, que, lamentavelmente, muitas vidas são ceifadas por falta de um respeito às regras, ou, pelo menos, ter uma formação cultural que dê entendimento, porque há uma lógica nisso. Eu preciso entender que, se eu estou na faixa, eu estou amparado por uma legislação. Se eu estou fora da faixa, eu não estou amparado. E o automóvel, ele não é obrigado a parar, porque aí ele não pode parar, porque não tem faixa. Como que ele vai diminuir a velocidade? E aí surge o problema dos atropelamentos, dos conflitos. E a gente, às vezes, pensa, quando fala em atropelamento, a gente sempre pensa na questão de uma vida. Mas é uma vida que pode ser um pai de uma família, que pode ser a mãe de uma... que pode ser alguém que está orbitrando em torno dele uma família bastante extensiva. Então, quando você perde alguém por um acidente, você desestrutura um agrupamento de pessoas. Então, não é só aquele indivíduo. Além de que, se fosse só aquele indivíduo, já seria uma perda enorme. Mas existem reflexos, né? Com certeza. E esse projeto está em tramitação na casa, passando pelas comissões, e depois vai a votação, Guilherme? Perfeitamente. Ele foi já bastante divulgado. Nós tivemos a imprensa local, fez uma divulgação, assim, muito boa. Eu tive a oportunidade de levar para o secretário de trânsito, o secretário Barreiro. Eu levei para ele pessoalmente, entreguei em mãos. Eles também estão discutindo, porque eu quero que todos possam contribuir. Porque a gente joga a ideia, o projeto, mas por que ele passa em duas fases de discussões? Para haver análise de constitucionalidade, legalidade, por isso que ele passa por uma série de comissões, mas também para que dê tempo para a população participar. Então, a minha intenção não é que seja apenas mais um projeto de gabinete. Ah, o vereador estava no gabinete dele e achou. Não, não é isso. A gente tem constatado que depois de 20 anos do nosso Código de Trânsito, já está na hora de nós termos um estatuto moderno que permita, então, essa condição de regras claras de deveres e direitos para que o pedestre seja amparado e que venhamos construir uma cultura em que o pedestre tenha prioridade no trânsito. Vereador, então nós vamos acompanhar a tramitação desse projeto e qualquer novidade o senhor pode chamar a gente novamente aqui para o gabinete para contar como foi, se tiveram emendas, como que continua a tramitação desse projeto. Com muito prazer, eu acho muito importante esse programa porque apresenta para a população atividades dessa natureza que a gente não consegue atingir a todos, mas através dos veículos de comunicação como esse programa as pessoas passam a ter conhecimento e, inclusive, eu deixo em aberto. Se você estiver nos acompanhando, quiser contribuir, quiser conhecer o projeto, porque o projeto, ele é um projeto grande, tem bastante conteúdo. Então, se você que está nos acompanhando, tiver interesse, pode entrar em contato com o meu gabinete, que é o gabinete 16, nós forneceremos para você e porque nós queremos que toda a população participe efetivamente da construção de um estatuto para o pedestre na cidade de Campinas. Muito obrigada, vereador. E qualquer outra iniciativa do senhor, a gente volta com o programa aqui para passar para o pessoal de casa. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de falar com vocês. E vocês de casa, se quiserem rever esse ou outros programas em pauta, depois eles ficam disponíveis no YouTube. O endereço é youtube.com.br Outro canal de comunicação que nós temos é o WhatsApp, que é o número 9-9811-0260. Qualquer sugestão, reclamação, a sua participação é muito importante. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E até a próxima.